É um trava-língua. Três traças do tri. Três traças do tri. Três traças do tri. É um trava-língua. As três taças do tri estão na sala do Wilson, que eu tô indo lá agora pra providenciar. Eu te ajudo. Então vamos lá. Let's go! Pesado que foi correr atrás delas, ó. A gente tá levinho. Tá gravando? Opa, tem. Só não filma a língua do rosto aí, tá? Que fina, né? Eu vi. Tchau! 18. Tem uma fita aqui, ó. Gabi, tá nas três, irmão. Tá maluco. Pera aí, mano. O Jadinho também tá, pô. O Jadinho tá nas três também, tá louco? O Jadinho, pô. Que golaço. Olha, o Jadinho. Olha, o Jadinho. Pesado? Pô, demais. Bora, gente. E aí E aí Mas eu sou um cara privilegiado, nunca pensei em ser fotógrafo do Corinthians E de repente, a partir de 2008, eu estou aqui contando a história Uma das histórias mais bonitas de um clube de futebol no mundo Gostaram do livro do Tri? O negócio é o seguinte Acesse esse link aqui embaixo para comprar o seu, tá bom? E vai Corinthians, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí